Se a loja, loja saca a peça, o atlanta pelo Se a loja, loja saca a peça, o atlanta pelo Se a loja, loja saca a peça, o atlanta pelo Quando é nova, nova com de calma Quando é nova, nova com de calma Eu sou de Peçom A CIDADE NO BRASIL João Ligare, Caridia, Moaré Se morra, aqui está em casa Em um peça e a gente suspira Canto ai 7, ai pinça-lhe De a casa que a tapo-tis Canto ai 7, ai pinça-lhe De a casa que a tapo-tis Canto ai 7, ai pinça-lhe De a casa que a tapo-tis